Se inscrevam. E como uma galinha de capoeira aí. Se tiver nada, se tiver pena, não coma não. O bicho. Solta o bicho não, doido. Eu vou abrir, se ele ir embora. O bicho, o bicho. Parece, parece aquele maia cu. A do lixo, aí a mata, aí. Ali, ali a bolsa do lixo. É, a do lixo tá aqui. Botou ela lá? Não, você quer que bote lá? Não, é. É porque ali o cavalo vai comer com a beijo também. Tem comida dentro. Comia dentro aí dentro. Lucas, vai. Conta aquela história aí, ele veio aqui. Com vocês dois aí. Fale sério, vem.